Pra combinar com esse frio, nada melhor do que um bolinho... Na tarde, né? Sim, gente. Hoje nós iremos fazer o nosso chá da tarde. E o Marcos falou que vai ensinar pra vocês a receita dele, do bolo de cenoura, que é uma delícia. Minha receita não, é receita desse cara aqui, ó. Não, mas você já fez o bolo de cenoura várias vezes. Essas receitas que eu aprendo, eu aprendo com esse cara aqui, ó. Receitas do pai. O canal dele tem 9 milhões e quase 100 mil inscritos. É muita gente, então as receitas do cara funcionam. Vocês vão ver que é boa. Então, gente, já estou aqui no meu mood, estou todo de laranja. Já deixe o like aí, se inscreve no canal. E segue a gente nas redes sociais. E ela toma cenourona hoje, né? Ó, gente, gostado. Comentem bastante quando vocês comentam aí. Hiper, mega, máster, importante. Já falei aqui pra vocês várias vezes. E é isso. Ó, meninas, já separei aqui, ó. A forma, a gente vai usar essa, que é uma forma convencional pra bolos. A cenoura, uma cenourona grande. Tem que ser duas cenouras grandes. Olha o tamanho dessa cenoura, gente. Parece... Manona, é uma cenoura. Parece o quê? Uma mandioca, sei lá. Parece a mandioca. Aqui, ó, já separei os três ovos. Vai 200ml de óleo. Vai 200ml de leite. E três xícaras, que eu vou colocar dessa xícara aqui, ó. De 200ml. De farinha de trigo. E uma colher de sopa de fermento, em pó. Gente, é muito fácil de fazer esse bolo. E hoje nós iremos estrear a nossa linda, belíssima, maravilhosa, chique... Batedeira, que a gente seguiu da Monde, ó. A gente não usou, né? Nunca usamos. É com cheiro de novo. A primeira vez, gente. E tem várias coisas que a gente não usou ainda, né? Ou só a batedeira. Não, acho que só a batedeira. Eu não usei. Enfim, vamos usar hoje nesse bolo. Qual é o primeiro passo dessa receita? Ó, primeiro eu vou lavar aqui a cenoura. Eu vou tirar só por cima aqui, assim, ó. Só pra sair a pelinha mais fininha. Aqui tudo. Ó, eu esqueci de falar. Vai também uma xícara dessa daqui de açúcar. Eu esqueci de colocar aqui. Mas não esqueçam. Vai açúcar. Agora a gente vai picar as cenouras em rodelas. Precisa cortar bem esse mesmo. Porque vai bater no liquidificador. Primeiro bate os líquidos. E aí depois mistura aqui na batedeira com a farinha. E um adendo muito importante, gente. Não é necessário usar a batedeira. A gente vai usar pra fazer graça mesmo, né, Marcos? É, porque a Bial ficou me enfermizando pra usar essa batedeira. Eu não queria usar porque eu não queria sujar. Mas aí, como a gente não tem aquele bapho de ficar batendo assim com a mão. Eu falei pro Marcos. Ah, vamos usar a batedeira. Já testa no vídeo, já. Eu não compro aquilo lá porque eu bato no barco. É, gente. Mas aí vocês batem aí na casa de vocês com o que vocês tiverem. Não é necessário ter a batedeira, tá? A gente tá querendo fazer graça. Deu muita cenoura. A gente vai ficar um bolo bem cenorento, hein? Ó, agora eu vou colocar o óleo. Já coloquei a cenoura. Uma xícara? Eu vou colocar um pouco menos de uma xícara aqui, senão fica muito oleoso. 200 ml de leite. Essa xícara tem 200 ml, né? Tem. Vou adicionar os ovos. E eu recomendo quebrar os ovos numa xícara aqui separada. Pra não acontecer de quebrar lá dentro e tá podre. E acabar perdendo a receita, né? Então é bom quebrar um de cada vez, né? Pra ver se tá certinho. Quebrar um de cada vez e ver se tá tudo certinho. Eu tô achando que esse aqui não tá bom. Imagina que prejuízo, gente. Vocês irem fazer o negócio, quebrar um ovo inteiro aqui dentro do liquidificador e perder tudo. Porque o ovo podre é triste. Tá bom também? Tá bom. Aí, perfeito. Agora que já coloquei os líquidos, eu vou bater um pouquinho e depois eu acrescento o açúcar. Agora que já bateu, tá bem líquido, ó. Eu vou adicionar o açúcar. Colocar a primeira. Peraí, agora eu vou bater e depois eu vou colocar a segunda. Porque senão pode ficar... Fica pesado e pode estragar o liquidificador. Já bati a primeira. Agora eu vou bater a segunda. Xícara de açúcar. Agora que eu já desliguei e já bati o açúcar, eu recomendo tirar do liquidificador. Porque pode bater o gringo aqui dentro. Porém, fica muito pesado, pode estragar. A gente vai usar a batedeira. Se não tiver a batedeira, coloca numa tupperware. Bate com o fuê ou com o garfo mesmo, pra dissolver a farinha e coloca o fermento em pó. Dá certo também. A gente vai usar a batedeira. E agora eu vou colocar o forno já pré-aquecido em 180 graus aqui. Vou ligar o forno. Pra ele dar uma facilitada, né, gente? Então é bom vocês aquecerem o forno antes. É, vou deixar ele no máximo que aí ele vai aquecer mais rápido. Porque eu esqueci de ligar. Ó, agora eu vou colocar o líquido da massa aqui. Olha como ficou bonita a cor. Gente, olha que lindo. Vai ficar uma delícia esse bolo, né? A cor ficou muito bonita. Aí junto com a batedeira, que é linda também. Olha que chiqueza. Que riqueza de bolo. Um bolo lindo. Um bolo muito perfeito e lindo. Vai ficar bem saboroso, gente. Vocês não estão preparados pra ver esse bolo. Vou adicionar aqui a farinha. São três xícaras de farinha. De trigo, né? É, de trigo. Já vou por a primeira aqui. E vou por pra bater um pouquinho. Depois eu vou adicionando aos poucos. E eu vou por colocar de uma vez. É, vou me colocar de uma vez só. Que já facilita, né? Vai mais rápido e afins. E a mesma xícara que eu usei pra pôr açúcar, óleo, leite. Pra não ficar sujando um monte de coisa. Porque depois eu que vou ter que lavar, gente. Então é bom economizar a louça mesmo. É, porque você vai lavar mesmo. Agora eu vou colocar na batedeira. Que a gente vai fazer o teste e ver se funciona, né? Ah, e tem que funcionar. Essa batedeira é chique desse jeito. Não funcionar, vai ser... Uó! Mas ela vai funcionar. Porque a mão de ou não decepciona a gente. Olha, na verdade, vamos ligar aqui a batedeira. Olha que linda. Funcionando. E não suja, né? As coisas. Que tudo. Aí você vai aumentando a... É, vou deixando dois que eu não posso bater muito. Ó, agora que bateu, ó como que a massa ficou bem mais homogênea. Olha que lindo, gente. Agora já tá pronto pra passar quando tá assim? Não, agora eu vou pôr o fermento. E aí o fermento não pode bater por muito tempo. O fermento tem uma técnica especial pra bater ele pouquinho. É, só vai mexer um pouquinho e aí tá o quê? Achei a batedeira super funcional, gente. Tecnologia de outro mundo. Nunca tinha tido uma batedeira na minha vida. Só vai lavar, isso aqui dá trabalho. Espero que não dê trabalho. Porque eu não estou afim de ter trabalho pra lavar essa batedeira. Senão você vai lavar. Uma colher de fermento. Meu Deus, tudo isso... É, um negocinho desse, uma tampinha. Chocado. Aí o fermento pode bater na mão mesmo. É só pra misturar mesmo na massa. Precisa bater na batedeira. É só pra dar uma solvida nele aí dentro desse negócio, né? Isso. O forno já tá esquentando aqui pelo que eu tô sentindo. Tá bem quentinho. A massa tá pronta, o Marcos falou, né amor? Sim, a massa tá pronta. Eu vou guardar isso aqui já. E agora nós vamos untar a forma. Porque já está apta a receber a massa e colocar no forno, gente. Então a gente vai usar essa forma aqui, como eu falei pra vocês. Pra untar a forma precisa colocar a manteiga, né? E um pouquinho de farinha. É, facinho, gente. Nossa, gente. A gente esqueceu de dar as considerações finais sobre essa manteiga que a gente falou no mercado aquele dia. A gente amou. E eu pretendo continuar comprando dela. E você, amor? Eu também, eu gostei dessa manteiga. Ela é bem levinha, bem saborosa. É tudo. Ó, o Marcos já untou quase tudo aqui. Já untei a forma e eu gosto de deixar bem melada de manteiga. É mais fácil de soltar o bolo depois. Aí não fica grudando, não tem perrengue nenhum, gente. Nenhum perrego. É, e coloca o risco de quebrar o bolo. E agora é só colocar a farinha, né? Sim. Uma colherzinha de farinha só pra dar uma untada. Essa quantidade aqui, gente, mais ou menos. E vai untando assim, ó. E o que sobrar de farinha, joga fora? É, joga fora. Agora que a forma já tá untada, a massa também já tá bem homogênea, ó. Tem uns pedacinhos de cenoura que fica bem gostoso. É só despejar aqui, ó. É batender até tão negocinho pra despejar, né? Não sei se é pra despejar, mas... Ah, eu acho que é pra despejar sim, gente. Cai certinho na forma. Achei válido. Meu, achei muito laranjinho. Achei que tá uma cor, assim, saborosa desse bolo. E por quanto tempo que ele ficou no forno? Porque a gente ainda não falou pras pessoas. Ele vai de 45 a 50 minutos em 180 graus. Depende do forno da pessoa. Vai espetando ele até o parê de sair limpo aí. Tá pronto. Ele fica inchadinho, né? Fica inchado. Esse bolo cresce muito. Quando eu era mais novo, eu adorava ficar lambendo dentro do bolo. Era uma delícia. Hora de colocar no forno. Aí aqui no forno eu vou colocar ele no meio. Lá no fundo. 180 graus. Vou colocar aqui. Vou tampar. Chegou a tão esperada hora de tirar o bolo do forno e ver se deu certo e se assou, né amor? Já sou. Vai acabar agora. Apitou aqui. Cuidado que deve estar muito quente. Pra você não se queimar. Nossa. O Marcos veio aqui algumas vezes dar uma olhadinha, né? Sim. Eu vim olhar pra ver se não tava passando o ponto. Olha que delícia de bolo, gente. Sério. Meu Deus do céu. Agora eu vou deixar esfriar pra desenformar e depois eu faço a cobertura. Eu faço na hora de colocar porque aí fica mais quentinho. Mas olha como ele ficou fofinho. Certinho, né? Sim. Eu já descobri. Agora é a tão esperada hora da calda, né amor? Do chocolate. Sim. Eu vou tirar o bolo da forma que ele já esfriou. Aí a gente inclusive tem que comprar aquele negócio de colocar bolo. Que toda vez que a gente vai no mercado a gente esquece. É porque eu fui aquele dia comprar, mas eu não achei o negócio certo. Aí eu não comprei. E aí toda vez que eu vou lá só tem de plástico. Será que ele vai sair certinho ou ele vai ficar preso ali? Esse é o momento da verdade, gente. Vamos ver. Eita, não tá saindo? Ah, saiu, gente. Olha que delícia. Agora eu vou virar pra esse prato aqui que é maior. Hum, melhor hora de comer, gente. Com a calda bem quentinha nesse frio vai ser tudo? Olha que delícia, gente. Parece o bolo que a gente comprou lá na cobertaria. Olha, parece um coraçãozinho aqui no meio. Ficou certinho. Nossa, tá bem fofinho. Agora vamos pras cargas, ó. Pra calda eu vou usar uma lata de leite moça. No caso aqui não é moça, né? Leite condensado, gente. Moça, tá caro. Esses dias eu fui no mercado e eu comprei esse chocolate em pó que é mais gostoso pra fazer recheio. Acho que um gosto mais forte de chocolate do que achocolatado. Mas se tiver nesse carro pode ser. Vou só nas duas colheres. E meia colher de manteiga. Que foi isso? Que você já tá aí dando um escândalo. Tá achando que eu fico comendo. Hein, cara de cachorro. E agora vai mexendo, né, amor? Até virar o chocolate. É, agora vai mexendo e aí a pessoa que gosta dele mais cremoso não deixa muito tempo. Quanto mais tempo ficar, mais grosso fica, né? Mais textura de brigadeiro. E você gosta como? Eu gosto da calda mais intermediária. Nem tão dura, mas nem tão mole. Mas meio termo, né? É. Se não depois ela fica dura no bolo, até pra comer ficar ruim. Ó, gente, aqui já tá quase no ponto. Ó, aqui já dá pra pôr no bolo essa calda aqui, ó. Tá bem molhinho. O que você acha de a gente colocar na mesma linha? Porque como tá frio, vai entrar dentro do bolo, talvez. Deve ficar bem saboroso. Deixa eu começar a lenda um pouquinho, pra que eu não gostar. Ai, que delícia. Não vou já era pra comer. Ó, gente, a calda assim já ficou mais grossinha, tá vendo? Tá demorando mais pra pingar. E é esse ponto aqui é o que eu mais gosto de pôr no bolo de cenoura. Senão ela fica depois igual um brigadeiro, se tá muito tempo no fogo. Tchau, tchau. A hora mais esperada, a hora de partir, tá preparado? Partiu o bolo, né? Tá cheiroso, tá com cara de que tá bom. Mas vamos ver se o bolo só gravou, né? Eu queria que as pessoas pudessem sentir o cheiro que a gente tá sentindo aqui em casa. Que assim, tá devastador o cheiro. Tão gostoso que tá. Espero que não tenha assolado, né? Mas ele tá fofinho. Nossa, gente, parece que tá uma delícia. Por aqui tem. Parte, amor. Pelo amor de Deus. Ninguém tá preparado pra ver. Meu Deus do céu, gente. Que delícia de bolo. Sério. Prova e me fala o que você achou do seu bolo. Saboroso? Esplêndido? Supimpa? Meu Deus do céu. Eu quero provar. Pelo amor de Deus, tô com muita vontade. Pelo amor de Deus, tô com muita vontade. Rápido, rápido. Você não pode, gente. Gente, foi uma explosão. Uma explosão de prazer. De tão gostoso. E marca a gente. Pelo amor de Deus, gente. Façam. Marquem a gente. Vocês não vão se arrepender, porque ficou muito bom, né amor? Que nota você daria pro seu bolo? 10. Eu daria 11, gente. E eu preciso saber que nota vocês dariam. Então, comenta aqui embaixo. E vamos finalizar por aqui, porque esse vídeo já tá muito longo, gente. Meu Deus do céu. Valeu muito a pena. E olha, que uns dias vai começar mês de festa junina, essas coisas. Se vocês fizerem receita de festa junina, manda pra gente que a gente faz, né? Vamos fazer toda, gente. É isso. Beijinhos. Até o próximo vídeo e... Tchau.